A operação que resultou na prisão de oito pessoas foi deflagrada pela delegacia de entorpecentes na madrugada de hoje em vários bairros de Teresina. A quadrilha, segundo a polícia, comprava maconha e craque no estado do Amazonas e revendia nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. O roteiro era sair daqui a Belém, passava três dias subindo o Rio Amazonas de Barra até Manaus, passava mais seis dias para Tabatina, na fronteira com Peru, Colômbia, Colômbia. A polícia conseguiu prender Elialda Rodrigues da Silva, Francisca Maria Aragão, Maria dos Milagres Souza, Cláudia Rodrigues de Souza, Carlos Augusto Perrô, Maurício Sérgio Ferreira e Maria do Socorro da Silva. Foram apreendidos quase 700 gramas de maconha e craque, balanças de precisão, um revólver calibre .38, um celular e um fuzil .762, além de várias munições. De acordo com a polícia, a quadrilha era comandada por um homem que está preso em São Luís, estado do Maranhão. De dentro do presídio, ele comandava todas as ações do grupo e controlava a compra e venda de drogas. De lá, ele comanda todo o grupo, né, que operavam em Terezina e no interior do Socorro e também no local. Mas... Dentro da cadeira? Dentro da cadeira. Lamentavelmente, isso acontece porque a corrupção está presente na pele de alguns servidores. Policiais do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar e da Delegacia de Entorpecentes, montaram uma barreira na BR-316, próximo a Timon, no Maranhão, na tentativa de prender os outros integrantes. Coliciais do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais.